Comi por pena pra amor Se monta o hora e pensa Que essa carro foi Comi por pena Quero botar de mi cabeça Amo entero mundo Para que a mi vivo vise A ti se aparta de pavo Pero papai traigo Oh Se acabo Se acabo Comi por pena Se acabo Comi por pena Comi por pena Comi por pena Comi por pena